E a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal André Janones do Avante pela suposta prática de rachadinha. O deputado nega as acusações. Vamos ao vivo até Brasília, que quem está acompanhando esse assunto é o nosso repórter Théo Cury. Théo, esse pedido foi de hoje pela manhã ou foi agora à tarde? Boa noite. Agora à tarde, Leandro. Boa noite para você. Uma ótima noite para quem acompanha a gente. Foi às 15h para 5h da tarde que a subprocuradora Ana Borges enviou um pedido ao Supremo Tribunal Federal solicitando a abertura de um inquérito, de uma investigação, para apurar o suposto cometimento de rachadinha por André Janones, deputado federal. O que ela pede nessa solicitação, nesse documento enviado ao Supremo Tribunal Federal? Que haja uma investigação conduzida pela Polícia Federal para, de fato, saber se houve um cometimento de três crimes. Associação criminosa, concussão e peculato. Quer saber se André Janones, junto com assessores e ex-assessores do gabinete dele, se juntaram de maneira estável e permanente, que configura a associação criminosa para cometer crimes contra a administração pública. Tudo isso depois de o portal Metrópolis, a CNN confirmou logo na sequência, ter revelado áudios gravados por um ex-assessor dele, em que Janones pedia dinheiro e pedia que os funcionários dele devolvessem parte do salário pago. Então, o que a sua procuradora pede nesse documento que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal? O depoimento de André Janones, seus assessores e ex-assessores, incluindo o que fez a denúncia num primeiro momento, pede também que a Câmara dos Deputados envie informações sobre todos os assessores, funcionários e ex-servidores do gabinete de André Janones na Câmara dos Deputados, os dados deles de frequência, horários e presença na Câmara dos Deputados, os dados obtidos também nos e-mails deles, e o mais importante são esses depoimentos que devem ser colhidos pela Polícia Federal ao longo do trâmite. Obviamente, uma vez aceita essa solicitação, aceita esse pedido de abertura de investigação de André Janones, lá no Supremo Tribunal Federal, esse pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, agora cabe um sorteio no STF para que seja escolhido um ministro e ele aceite ou não o pedido, dando início à investigação.